Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar das medidas provisórias do governo Lula que estão prestes a caducar, e muitas delas parecem que vão acabar caducando. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? O que se pode aproveitar disso daí? E, poxa, o Lula acabou de aprovar o calabouço, quer dizer, o arcabouço fiscal do Haddad lá. Eu achei que ele estava forte, que ele estava bem. Pois é, não está não. Parece que aprovou só porque aquilo que eu falei no vídeo do calabouço, né, que é porque os deputados querem torrar dinheiro também, o governo quer torrar dinheiro, o Lula quer torrar dinheiro, os deputados querem torrar dinheiro, todo mundo quer torrar dinheiro. Por quê? Porque é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, não é o dinheiro deles, né? Então eles estão felizes da vida lá, gastando esse dinheiro. Bom, enfim, o ponto aqui é, para as medidas provisórias não é tão certo assim o governo ganhar essa parada, não. Algumas eu vou dizer para vocês, vai ganhar, porque é interesse também dos deputados, então vai ganhar. Mas tem outras coisas ali que pode ser que não fique tão bom para o governo, não. Vamos dar uma olhada na lista das oito medidas provisórias que estão prestes a vencer na Câmara e que certamente vai ter novas derrotas para o governo, mas não vai derrotar em tudo, não, tá? Só algumas delas. Essas notícias foram sugeridas por estatistas contra a liberdade, nove dedos em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o pessoal aqui está lembrando que... Lembra? O que aconteceu, né? O Lula tomou posse no início do ano, editou um monte de medida provisória. Qual que é o problema da medida provisória? Ela passa a valer imediatamente, mas ela tem que ser aprovada no Congresso num prazo de 180 dias. E 180 dias dá justamente agora em junho. E daí, o que acontece nesse caso? Se não for aprovada, ela perde a validade. Então está cheio de problema aqui nesse negócio, olha só. Por exemplo, algumas medidas vão ser aprovadas, mas com alterações. Outras parece que o governo vai deixar passar. O governo não. Que o Congresso, o próprio Arthur Lira, vai deixar passar ali. Então, por exemplo, a questão da Funasa. Vocês lembram? A Funasa foi votada pelo governo e agora parece que o Centrão não quer a extinção da Funasa. Então eles vão deixar vencer a MP da Funasa. O problema todo é o seguinte, o governo extinguiu a Funasa e já pegou o orçamento da Funasa e já passou para outros órgãos também. Então, no final das contas, se o Congresso reestabelecer a Funasa, não se sabe com que orçamento que isso vai funcionar. Porque simplesmente não tem verba mais para nada. Já devolveu os prédios, já fechou as coisas todas. Então, não sei como é que vai funcionar isso daí, não. Deviam ter peitado o Lula com mais força lá no início. Mas agora, esse é um dos casos que deve expirar. Outro que deve expirar também é a MP do CARF. Você lembra? O CARF é aquele órgão administrativo de recursos fiscais. O que acontece? Aqui no Brasil, o que mais tem por aí é o de toda receita que só quer ganhar dinheiro, só quer multar as empresas. Você já viu esse negócio? Ah, não, que as empresas devem não sei quantos bilhões em impostos. Não, não deve nada. Isso é tudo, é o de toda receita merda que vai lá na empresa e multa a empresa por qualquer coisa. Aí a empresa entra na justiça para não pagar esse dinheiro. Porque, lógico, é indevido. O cara multou à toa, multou sem ter razão. E, tipicamente, a maior parte desses recursos acaba revertendo de fato e a empresa não tem que pagar. Então, não é que seja imposto devido. É porque, realmente, foi excesso de vontade de arrecadação do auditor fiscal. E o que acontece? Antigamente, as pessoas entravam direto na justiça. E isso acabava ficando muito caro para o governo esse negócio. Então, o governo fez uma coisa. Vamos fazer um CARF, que é um órgão administrativo que é mais baratinho. Então, as empresas entram ali junto com os auditores fiscais e tentam resolver o problema dessas multas, que, na maior parte das vezes, são erradas, são indevidas mesmo. Então, o governo, que vocês lembram, todo imposto é indevido. Todo imposto é um roubo. Não deveria existir. Mas, as empresas, para não criar tanta confusão, para o governo não usar violência contra elas, elas acabam entrando nesse acordo para negociar ali um pagamento intermediário. O que acontecia nessa história? O CARF é formado metade por representantes das empresas, metade por representantes do próprio conselho de auditores da Receita. Então, no final das contas, é muito comum dar empate nas votações. Ficava a parte das empresas achando que a empresa está certa, a parte da Receita achando que a Receita estava certa. E o que acontecia até 2019? O voto de desempate era do presidente do CARF, que é sempre da Receita. E daí, ou seja, acabava o governo ganhando muitas vezes ali. Agora, em 2019 foi feita uma alteração em que, se desse empate, extinguia-se a dívida. Então, pronto. Resolveu o problema. Ficou muito mais justo o CARF de 2019 para cá. Só que aí o governo reclamou. Pô, estou arrecadando menos. Por quê? Porque eu não consigo mais roubar as pessoas com tanta voracidade. Então, reclamou desse negócio. E aí, uma das medidas provisórias é que reinstituía esse voto de qualidade do CARF, né? Então, aparentemente, a MP do CARF vai expirar antes da votação do projeto de lei. O governo mandou depois um projeto de lei com o mesmo texto da medida provisória para tentar aprovar isso, né? Mas, provavelmente, vai expirar isso daí. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Excelente notícia. Tomara que expire e que o projeto de lei não seja aprovado. É a melhor alternativa mesmo, né? Quanto menos o governo roubar das empresas, melhor. Lembra? Esquece esse negócio de imposto sobre empresa. Ah, imposto sobre bancos. Imposto sobre os mais ricos. Não. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Todo mundo acaba pagando. Toda sociedade, do mais pobre ao mais rico, acaba pagando aquele imposto. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. O governo é uma entidade que não serve para nada, não presta nenhum serviço relevante. Já está mais do que na hora de ser extinto completamente. Por enquanto, eles ainda têm a força, ainda têm um monte de armas, ainda não dá para fazer isso. Mas a tendência é, à medida que o tempo for passando, vai se tornando cada vez mais desnecessário e vai acabar acabando por conta própria. Ninguém precisa derrubar o governo por força, por violência, não, né? Agora, o ideal seria pagar menos imposto, já que não serve para nada mesmo o imposto, pagar o mínimo possível dele, né? Enfim, essa do CARF aqui é uma boa que não vai ir. A outra MP muito importante é a que reestruturou o governo e criou não sei quantos ministérios. Lembra aquela coisa, aquela farra do Lula? De criar ministério, aquela coisa toda, né? Em tese, se essa MP não for votada, os ministérios somem, volta tudo o que era antes. Mas isso daí, esquece, não tem essa chance. Os próprios deputados têm muito amigo que já está em cargo nos ministérios criados, então é isso aí, meu amigo, já está na farra. Essa vai passar de alguma forma. Mas parece que não vai passar sem algumas alterações. Então, os deputados não gostaram de algumas das alterações que foram feitas, então alguns ministérios aí vão acabar sendo... Aqui, por exemplo, a questão... O COAF volta para o Banco Central, esvazia a pasta de... Algumas outras pastas aqui de... Algumas coisas saem do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é de esquerda, e passam para o Ministério da Agricultura, que é controlado por alguém mais neutro do agro ali. Demarcação de terras indígenas, que estava no Ministério dos Povos Indígenas, passa para o Ministério da Justiça. Não sei se vai ter grande diferença, porque o Flávio Dino e o resto do pessoal ali também, comunista pra caramba, nem vai fazer diferença isso. Enfim, um monte de coisas vão ser alteradas, no final das contas, para justamente atender aos interesses políticos dos deputados. Então, essa MP dos ministérios, assim, seria ótimo se ela não fosse aprovada, se ela caducasse. Porque, assim, é engraçadíssimo o governo Lula ter que reduzir, voltar para 12 ministérios ou 13 ministérios, sei lá, quando tinha lá do Bolsonaro. Não, era 20 e poucos ministérios, né? 22 ministérios antes dos 57, 37 que foram criados pelo Lula. Seria divertidíssimo, mas eu acho que isso não vai acontecer, eles vão acabar votando, mas pode ser que prejudique o governo, já vão conseguir, pelo menos, dificultar um pouco as coisas aqui, né? Então, aqui, ó, a MP que reestrutura o governo, ele esvaziou aqui os povos indígenas e o cadastro rural saiu do meio ambiente também. Então, é isso daí. Acho que tem tudo pra gente ter algumas vitórias interessantes sobre o governo aí. Não vai ser vitória completa, não vai ser o caos completo que poderia ser, seria muito interessante, mas, certamente, o Arthur Lira já tá aí barrando os retrocessos do Lula. É isso daí. E outra coisa positiva é isso, o Arthur Lira mostrando força. Eu fiquei extremamente chateado pela votação do arcabouço fiscal, mas é aquele negócio, né? Não tinha muito como segurar essa. De repente, pelo menos, ele segura. Se ele conseguir segurar as outras coisas muito ruins, tipo o marco do saneamento, que já foi uma derrota pro governo, a estatização da Eletrobras e outras coisas terríveis que tem por aí. Menos mal. É o que eu falo pra vocês. Que a economia ia ficar uma merda no governo Lula, a gente sabia que isso ia acontecer, não tem como recuperar. O ideal seria que, pelo menos, as pautas socialistas de controle guarda nacional, fake news, essas coisas, pelo menos, não se avançassem no campo do comunismo aberto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.